Bem-vindos de volta! Vamos jogar Ni no Kuni. Ok, está tendo uma confusão bem grande aqui em Ding Dong Dell e vamos ver se podemos fazer alguma coisa. Rechamos o cristal! Sim, temos que o esmerchar. Parece que ele tem outras ideias. O que você pode? Temos que lhe dar uma bateria certa! Swayne! Eu sou eu! Swayne! Não! Você mesmo, Swayne! Vamos roubar isso de correr! Beleza! Agora vamos para Oliver! Mitten! E isso! Crazy Claws! Ok, esse é um ataque perigoso que acerta com todo mundo. Ok! Eu só consegui defender Kumi, mas já sabemos o que precisamos defender. Curei galera! Curei! 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 Agora vamos para o ataque! Esse cara não parece difícil! Já me apanhou bastante! Curei! 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 Peraí! Com esse cara aqui eu não vou conseguir atacar não! Então... Apenas espere um evento e ele fica bem! Rese cece! Não parece ser nada demais. Ah não, pensei que era a esfera dourada. Esse Royal Royal também não é um ataque muito perigoso. Parece que não vai dar problema. Vou botar aqui. Tem tempo de dormir. Acabou. Evenstar. Vamos ver qual é que é dessa. Vamos! Tá dando bem razoável aqui. Defende. É, cura aí galera. Não, cura não. Eu não gosto disso. Eu curo e vocês ataram. Vamos! 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 Pode com tudo galera. Vocês estão atacando? Defende. Ataca. E você já era. Opa, será que ele tem mais uma fase? Ele tem mais uma fase. É, ele estava fácil demais. Ah, pro ataque, pro ataque. Pro ataque. Vai deixar que eu curo. Vamos! Vai cair com o bobo. Au! Vamos! O tirão de meus aparecendo sendo muito perigoso. Só derrubou meu personagem. Só derrubou meu personagem. Each scratch. Ataque que é certo do bobo. Mas eu defendi razoávelmente bem. Agora ataque galera. Ataque direito. Esses não estão se esforçando muito. Each scratch. Só está tendo tempo de defender com o Mitter. Ataque que eu não estou conseguindo. É. Esse cara está dando mais trabalho. Ah, de novo. Eu não consegui defender com ninguém nessa hora. Out. Cura galera. Isso. Pronto. Ele curado totalmente. Ele curado totalmente. Pronto. 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 Sim. N이었. Ap желando aqui, cantando aqui, veja. E agora, veja. Não! 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 Deixe meu alguém! elected seu pedrô. É que eu estouando. Posso ajudar na Guarda de MF3 2. É que se você nuncaORD gota a faça. Pronto... Preciso! Não, não! Eu só defendei. Vocês não prestam pra nada. Pelo menos eu não vou me atrapalhar. Ah, isso de novo? Ok. Deixa eu ir pra cá. Que bonita. Isso. Foca nos outros. Deixa quietinho aqui. Ok, ele agora vai me atacar. Defende, galera. Aqui a... Esther ganhou. Defende, defende. Defende, defende. Deixa comigo, deixa comigo. Acho que Warcry passou. Ah, não, não, não. Droga. É, não. Quando eu penso que eu posso atacar, o cara me ataca. Filha da mãe. Vai pro ataque, vai pro ataque Deixa que eu curo Decarrega Ah, droga Agora usou toda hora isso aí, pô Ah, filha da mãe Para com isso, pô Ok, ó Provavelmente vou fazer isso Se eu defendam Deixa eu pego esse granão aqui Defenda, defenda Cura, cura Isso Ah, de novo Para com isso, meu De jeito insuportável Só defenda, só defenda, só defenda Vocês não servem pra nada mesmo, então Só defenda De novo Que saco Que saco esse chefe Eu não tô conseguindo atacar esse Filha da mãe Precisa recuperar meu MP ainda Ah, mãe Para com isso Ah Mãe, para com isso Ok, eu xinguei esse cara Ok, eu xinguei esse cara Ah, defenda Vocês não prestam pra nada Então vocês ficam defendendo Ah, pronto Então vamos ver se eu consigo A chance Ah, eles não atacam, então Para que mandar atacar, né? Para que mandar atacar, né? Beleza Esfera, 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 esfera Superchar Ah, perdi o Slash Dance Caramba Me cura É, realmente esses caras não servem pra nada Não servem pra nada Esses caras Eles não defendem, eles não atacam Qual o problema de vocês? Olha, me cura Não faz nada Não faz nada Meia tarde pra você curar, né, Esther? Você podia ter feito isso antes Ah, lá vem Mas você está sempre com família errada Eu vou fugir daqui Eu vou fugir daqui Eu vou usar o Supercharge Pronto Ok, isso, cura Faça alguma coisa útil Eu vou fugir daqui Pega lenha, que tal curar? Que que você me cura? Eu não entendo esses caras Vá! Aqui está o seu! Ah! De novo isso aí? Pô! Vá! Vá! Ah! Vá! Deixa eu pegar. Ok. Gente, vocês não curam, né? Ah, que saco vocês. Defende, defende. Pronto, finalmente. Isso, pela escura. Vai, 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 correu. Cara chato. O que eu posso dizer? É uma dívida. Pronto. P, a criação está lá. Ok, aqui vai. Sankify! Sr. Gato, cuidado, ele é o rei desse reino. Não, essas trivialidades não me interessam, fada. Eu sou preocupado com a total perda de memória. Não se preocupe, você está bem, minha ordem. Pi salvou você e o povo da cidade. É isso? Ok, então vou colocar o reino em ordem agora. Maravilha. Isso, vamos voltar para o ship. O reino em ordem foi criado pela energia que floguia dos cristais negros. Eles formaram as costas do Espírito Forbido. Eu tenho certeza que eles fizeram, mas agora eles foram destruídos. Certamente, um só humano não poderia ter levado assim. Poder ele realmente ser o reino? Os reino, o que você quer fazer sobre isso? Não se preocupe, o manor é só um foretaste do que ainda está chegando. Essa vitória triânguada só demorou o inevitável. É verdade. O mais que a gente lutou, o mais que a morte é segurada. É verdade. Sim. Eles acreditam em uma espécie brilhante. Mas ele parece que se tornou de eles. Para ver os mortais fortes levantarem contra a sua radiança. Um espectáculo maravilhoso. Nós esperamos para isso. Agora... Galos. É verdade? Vamos entender que você teve contato com o garoto? Sim. Sim. Eu desejava... Proguntei a sua força. Proguntei a sua força? E você expecte a nos acreditar disso? Não é? Primeiro Shaddaa, e agora você. Você tem o nome do nosso companheiro? Oh, Counselor! Que nonsense! Enfim! Você é Radiance? Enfim, eu digo! Sim, Radiance. Posso eu, Radiance? Cuidado, Oliver. É, Oliver é muito bom também. Aqui, uma flor. Tá, valeu. Onde você conseguiu isso? Estava no cristal. O cristal? O cristal negro que você destruiu? Que tipo de flor nasce num lugar desses? É a minha flor, você pode ter. Ok, valeu. Hum. Acontece! Papo, por que você dorme? O rei do rei, seu pai... Ele dormiu muito tranquilo. Mas ele está lá, por que você está chorando? Não... Eu não estou chorando. Ah! Seu rei, é hora de você levar o seu pai. Hum... Você quer dizer que eu vou ser a Queen Pea? Sim. Isso é o que se esperava. Seu Radiance. Seu Radiance? Se realmente? Eu me perguntei se eu vou ser uma boa rei. É claro que ela tem uma coisa a ver com aquela bruxa lá. Olha, ela parece um garoto naquela imagem de agora a pouco. Isso é certo. Você não precisa se preocupar com sua pequena cabeça sobre uma coisa. Ah! Olha ela. A Princesa Pea não tem a ideia do que está acontecendo. Ela não é mais uma só princesa. Ah! Você está bem. É certo. Por favor, aceita-me a minha desculpa. A Princesa Pea. Você parece simplesmente radiante, Princesa Pea. Mas nós deveríamos começar a chamar com seu verdadeiro nome. A Queen Cassiopeia. Mas o pai me chamou Pea. Você é uma garota grande agora. E depois de hoje, você será conhecido com seu grande nome. Mas... eu... Os seus subjetos estão todos tostando sua saúde, Queen Cassiopeia. Eles estão certos que você vai levar o rei e levar nosso rei para um futuro glorioso. Mas... Eu sou Pea. Eu não quero ser uma rei. Rainha Pea? Sim, eu sou Rainha Pea. Eu sou o quê? Pea... Era realmente você? Sim, tolo. Eu sou Rainha Pea. Você quer dizer que... Você está encarregado de um país inteiro? Então, o que você está fazendo aqui? Você não pode deixar seu reino numa hora dessas. Olha quem está falando. Você deixou um pé inteiro para trás. Out! De todo modo... Se o que vimos foi verdade, onde exatamente esse seu reino? Sim... Vamos pelo mundo nas costas do Tengri. Mas nunca chegamos num lugar desses. Você a encontrou no seu mundo, né Oliver? Talvez o reino dela seja lá. Não sei. De todo modo, a flor é deste mundo. Isso é verdade. O que sugere que tem uma ligação com outro mundo. Estou entediado. Ok. Ah... Os caras estão brigando aí. De todo modo... Você disse que a flor era... O cristal negro. Sim. Estava lá. Tem outros lugares onde a mana está caindo. Então... Sim, vamos encontrar os outros cristais. Ok. Pode ser. Tá bom. Já entendi. Ok, caras. Ah... Deu 20 minutos. Ah... Dá tempo de fazer mais algumas coisas. Ah... Fazer o seguinte... Eu vou deixar Oliver e Esther no grupo. Oliver eu não posso nem tirar. Esther para domar os monstros. E... Eu deixo... Eu troco entre... Não, não, não. Olha, eu vou levar os Rany para as batalhas contra chefes. Para roubar. Fazer um save aqui. Ok, eu acho que vou fazer o seguinte. O que eu tenho que falar para seguir em frente? Não tem nada marcado. Você talvez. Acho que eu tenho que falar com o dragão. Sim, vamos lá. É o próximo reino. Talvez você... Imagina que seja... Alma-a-mão. Bom, você pode escolher... Qual. Vamos para a Alma-a-mão que é mais perto. Eu faço o seguinte. Temos ainda algum tempo. Então eu vou... Provavelmente... A gente não vai enfrentar o chefe... Logo de cara. Erg! Botei errado. Provavelmente a gente não vai enfrentar o chefe logo de cara. Deve ser o mesmo esquema. Deve ser o mesmo esquema. A gente vai indo... Enfrenta alguns zumbis... E chega no chefe. Ah. Toda cara de que é isso mesmo. Enfrenta ninguém a não ser que eu precise. Aqui também é muita gente. Ah, vai. Pronto. Pegar você. Ok, eu não sei se vale a pena ficar mostrando essas batalhas, mas eu não mostro essas simplesmente porque está aqui. Mas eu já mostrei nos vídeos anteriormente. O que você tem aí? Você pode procurar, umas coisas interessantes, vai só isso. O que você tem aqui? Aqui não tem nada! Flash 3... Vamos melhorar essa batalha. Perfeito. As outras batalhas eu não vou mostrar agora. Ok, segui em frente a uma coisa. Deixa eu mudar as habilidades desse bichinho aqui para ter alguma coisa para atacar. Canhão de água. Pode ser. Se bem que para atacar eu tenho o Oliver. Vamos tentar esses caras. Ok, seguindo. Não está longe. Mais inimigos. Seguindo. O marcacinho insiste em querer usar habilidade. O que acontece com esses caras? Tão uns zumbis chatos aqui. Que eles têm... Habilidade que mata instantaneamente seus personagens. Ok. Cheguei no Civpoint. Bom, vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos enfrentar o chefe que tem em Almamon. E libertar a cidade. Então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.